Música Qual que é a boa aí? A boa é a de azul Ô desgraça, vem cá Vou apostar todo o meu dinheiro na de azul, hein? Bora lá Vocês entenderam? Toquem as luvas Lutem! Mas você me falou que a boa era de azul E é mesmo, ué! A de vermelho é a marvada Vou ficar o... Ah, chega um pouco pra sua direita aí Aí Você erra menos dois Ô peraí Vai Coletou Ô caralho Não, essa é o gancho esquerdo Esqueça do... Não pode empolgar muito não, gente, é mentira Ação 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 Ação